Salve, salve rapaziada, equipe TDS Cate Gross aí pra mais um vídeo. Eu sou o Thiago, pra quem não me conhece, e hoje galera, já vou mandar a letra aí pra vocês. Galera, hoje nós vamos caçar uma trilha por aí, hoje nós vamos descobrir algo novo. Então rapaziada, tô esperando o Daniel aqui na loja. Ele vem pra cá pra gente pegar as viaturas, o Storm e o Monstro, e ir ao encontro do Muriel que tá esperando na casa dele. O Muriel vai junto com o nosso, acho que vai um amigo nosso também, tava falando com ele agora há pouco aí, aquele carinha do quadriciclo que fez o cabo de guerra, o Léo, que fez o cabo de guerra com o Daniel, com o Monstro, com o meu Storm também. Vai nós quatro com as duas viaturas aqui. A do Muriel, vocês sabem como é que tá, tem que dar uns talentos, fazer aí uns finalmente nela, mas na verdade não é legal ir assim, né cara? Não tá pintada, falta uma roldana na corrente ali que faz a transmissão do motor pra caixa, enfim, faltam umas coisas, era loucura sair com a viatura assim pra longe. Ainda mais que é uma trilha, pessoal, que a gente ficou sabendo. Lá onde é que é essa trilha, o pessoal chama de Morro da Onça. Dizem o pessoal que mora lá e alguns mais antigos que lá tem onça, galera. Então, se tem ou se não tem onça lá, galera, eu não sei, eu não quero encontrar nenhuma. Isso eu não quero. Então já deixa aquele like lá, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos com o nó. E aí, vamos lá, vamos lá. Era pra ele ter ficado ali assim, estaciona ali assim. Não, não é um radiador. Ali é só um reservatório pra quando esse motor pega a subida e tal, pra não jogar óleo fora, que a Saara tem costume de bombear um óleo pra fora. Oi? Passa uma coisa pra ele? Achei que era do Pedro. Ô, Muriel, estás aonde, cara? Nós passamos reto que tu não estava ali, passamos a pontezinha aqui? Pois é, cara, era pro Muriel estar por aqui, agora não entendi onde é que está o miserento, cara. Correu, eu acho. Pois é, era pra ele já estar por aqui. Tá vendo lá, não vem? É ele, porra. É ele, né? É, é. É ele. Eu não sabia se ele ia esperar por aquele lado ou aqui, mas aí lá ele não estava. Sei lá. Estavas ali, moqueado ou imundícia? Ainda bem que é tu que edita o vídeo e tu vai ver. Sentadinho dentro do Ford de Car, do lado da ponta. Tá uma como dentro do Ford de Car? Tô, da minha vida. Então, galera, vocês já ouviram falar naquela trilha do Morro da Onça? Não, já ouvimos, né, cara? O pessoal aqui da região tudo meio que conhece aí. Trilhazinha aí com possibilidades aí dos bichinhos meio carnívoro, né? Peçonhentos também, né? É, meio arisca assim e meio cabulosa. Nós podíamos já atirar no Paroímpa para se vier a onça, aquele que perdeu na coisa que a gente entrega para a onça para poder fugir. Então, né, galera, como vocês puderam ver, na semulada oficina, eu, o Daniel e o Léo encontramos o Muriel aqui, ó. Já mais nas proximidades da casa dele, quer dizer, não encontramos, daí ele que encontrou nós, né? Então, agora bora. Agora vamos para a trilha, vamos para esse tal de Morro da Onça aí que... Quero só ver. Cara, a primeira coisa... Ou eu tenho que botar um scoop aqui em cima para embocar vento para dentro, o cara está aqui no gás carbônico aqui, ó. Ah, eu estou de boa. Parece que está pegando fogo dentro desse carrinho. Não sei se na câmera mostra, mas, tipo, é do cara se desanimar. Está vendo um fumaceirão aqui, ó. Eu tenho uma solução, ó. Vamos arrancar esse parabris aí, Thiago. O que tu acha? Não é a solução mais óbvia, né? Que tu tenha a solução. É a solução, maluco. É a solução... O Thiago está andando dentro de uma sauna. É, o que acontece? Olha aqui, ó. O vento, ele passa por aqui e nós estamos... E passa dentro do Thiago para o cara aqui, ó. Não, não entra. Nós estamos quase morrendo afogados aqui, cara. Afogando? Aí o relé... Deu de ver que ele está... Realmente a fumaça afetou o cerebelo do menino aí, ó. O Muriel já quer dar um coiso ali no para-breeze, ele ali, ó. Aí estamos até com... Ô, peraí, vai cair o vidro lá para fora. Alguém tem que pegar. Aí incomodou a ventoinha que refrigera o motor. Incomodou também para se não bastasse... Uma areia ali, ó. Olha, cara. Volto de pé. Não, de pé não, que é longe. Olha. É um puto. Eu vou tirar esses vidros e nunca mais eu vou fazer isso aqui numa gaiola, cara. Mentira. Nunca mais. Mentira, eu já queria botar vidro no Muriel, já. Não, chute. Meu senhor, que coisa fácil. Era um vidrinho de Kombi. Para que eu vou estragar? Paguei por esses vidros? Não, não, não. Só deixa do Muriel junto. Isso, assim já está bom. Não, não. Vai formar uma ventarola ali, um... Espera aí, vai. Aí, olha. Vai ver se nós indo à frente de vocês. É. Não, mas jogar fumaça para cá, para dentro, né? Olha que legal o limpador, olha. Ai, que beleza. E aí, para que esses limpadores aí? Você quer ver como é que o limpador faz? Assim, olha. Não, cara, aí tu pensa no peso de dois vidros aqui, ó. Onde é que nós estávamos com as ideias de botar um negócio desse no carrinho, cara? Tá, você é doido, cara? Não, não. Nunca mais eu boto. Nunca mais. Eu prefiro andar, não estou vendo ali, mas agora vai ter vento. Tem uns 8 kg de vidro ali, ó. Agora vai ter vento para nós, com o motor. É, ele deixa cair esse vidro aí, já não dá ruim, já. Olha aqui, ó. Vamos guardar aqui, ó. Bota ali, bota escondido ali, ó. Aí o Thiago vai esconder o para-brisa da viatura dele, e não a pedra. Bota a pedra em cima para a gente ver. Ah, tá ali, ó. O Thiago deixa ali um V. Ah, olha lá, os lados da casa de cima, vem aquela para-brisa, vem, pega o para-brisa, fica sem para-brisa o Thiago. Ah, tá bom. Eu no Ston não vou mais colocar, cara. Sinceramente, não vou mais botar. Não vai mais botar para-brisa. Tem certeza? Ficou um cego sem óculos. Vou tirar isso aí, vou tirar esses limpadores aí, ó. Agora eu vou ser macho. Mas tu não é macho ainda? Ficou um lugar nesse aqui. Vou ser mais macho agora. Tá, e a gente vai ir fazer qual o trajeto? Nós vamos ir, voltar pelo mesmo, ou vamos descer e sair lá no Fernandes? Tem que ver por causa da gasosa, né? Sabe que aqui é um V8, né? Disfarçado com dois cilindros. Ah, que cedinho bom! Ah, que cedinho bom! Ah! Ah! Tchau, tchau. 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 Não vejo a hora da minha tá pronto pra me acabar com essa função já. Sempre eu que me ferro com essas coisas. Oh, e aí? Beleza? Tudo certo? Tudo certo. Fechou? 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 Daqui a pouco. Não, come. Mal na pista. Não pegou? Não pegou? Não pegou. Não pegou? Não pegou? Só deu. Olha a taca de perigo. Se eu que, não pegou. Vejo? E aí? Olha lá 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 do Tchau, que vai que vem de um lado. Woohoo! Metafor! Meio Fax! Eita! Socorro! 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 Nossa cara, que legal! Meu Deus! Ha, ha, ha! Não! Não, 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 não! Ah, vai! Vem, cara! Ah, fica meio que com medo. Tem um retardado dirigindo. Tu vai ficar com medo? Tá tudo beleza corrente aí, Daniel? Não, vou ter que esticar, cara. Esticar? Sério, cara? Soltou o tensão? Ei, isso aqui tava solto assim mesmo? Sim. Porra! Soltão, né? Ah, escutei que fazia um... A hora que dava aquele... Aquele barulhão é porque ele bateu no salado aqui, ó. Fazia assim, ó. Olha que isso aí. Era onça, não era o barulho da corrente. Caramba! Barulho muito feio, cara! Mas era horrível, velho! Meu Deus! Parecia que a gente tava quebrando. Pensei assim, ó. Não, de novo não. Essa praga não vai incomodar e vai deixar de pé, cara. Tão reclamando o quê? Esticadora minha nem tem! Tô eu andando lá sem aí nada? Só a corrente pulando por cima do pinhão, seus frouxos! Olha aí o que que me disseram que era água, cara. Eu vou tomar confiando porque eu acho que os amigos do cara não são capazes de pegar e botar outra coisa aqui, mano. Vocês não encheram na poça isso aqui não, né? Não deixa de ser água? Eu tomo. Melhor tá aqui no litro que parar e tomar numa poça. De certo, a do litro vai tá limpa. Pegou no monstro? Pegou. Ó, agora papo sério, cara. Por que que isso aqui será que é morro da onça? Eu... Eu sempre ouço, sei lá, a pessoa mais antiga dizer que aqui tinha muita onça e coisa. É isso? Deve ser. Só pode, né? Tem que ter uma explicação. Morro da onça. Por quê? Antigamente esse aqui era cheio, certo? Já caçou uns quatro, cinco aí já abocanhou. Daí pegou por nome, né? Morro da onça. Tinha um velhinho que morava aí. Antes de ele ser comido pela onça, ele falava da onça. Ah, tá zoando. É verdade, porra. Olha aí, olha aí, olha aí. Barulhão, barulhão. É pra lá, né? Nós vamos descer. Nós vamos descer. Olha aí, rapaziada. Pra nós ter saído aqui, onde é que é a ruacinha normal e tudo, eu acho que nós já vamos sair em algum lugar na cidade, né? É, acho que já começou a civilização. Olha, carro. Acho que já era aquele morro das onças ali e acabou, né? Acho que era ali mesmo, velho. Olha só, cara, localidade onça. Então é real essas histórias ali. Aquele teu amigo lá foi comido mesmo pela onça. Comido pela onça. Se tivesse alguém aqui, eu me encarnava em perguntar, cara. Opa. Opa, boa tarde. Boa tarde. Nós queria falar com alguém daqui mesmo, que nós vimos, nós estávamos andando nos matos ali. Diz que tem onça e vimos ali localidade onça e coisa. E o senhor é morador daqui mesmo há tempo? A história aqui é assim, ó. A história aqui é porque eu me criei aqui dentro a 800 metros. Meu pai morreu com 27 anos. Botaram o nome dessa rua de onça porque desceu uma onça grande lá daquele morro lá, ó. Onde tem a cruz. Lá pra baixo, desceu uma onça e pegou uma cabrinha que tinha amarrado aqui embaixo. Não sei se vocês subiram aqui no caminho ali. Uhum. Naquela aguinha ali. Aí pegou uma cabrinha. Nós viemos daquele mato mesmo ali. Aí desceu uma onça de lá e pegou uma cabrinha que tinha amarrado ali e boquiou a cabrinha. Segundo meu pai com 87 anos contava essa história que ficou a rua da onça. Colorado. Top 41. Ofstart 41. Inmeldioaru. Opinoso 41. Top 41. Top 51. Top 42. Top 41. Top 20. Top건 42. São 3 queimbo. Top 44. Estimendência. Chegamos, Sanzi e Salvos, inteiros. A onça não te pegou, manéu. Então, rapaziada, chegamos na oficina Sanzi e Salvos, inteiros. Não encontramos nenhuma onça, mas tivemos o depoimento do senhorzinho, confirmando então que tinha onça no caminho, naquele matagal era perigoso. Comi um cabra. Cabrinha deixa presa, vai pra banha. Vira comida de bichinho. É, eu tô rindo, acho de nervoso, cara, porque... Foi uma sorte de a gente chegar na oficina vivo, cara. Muitos animais carnívoros ali, ó. Esse é o merecimento do seu like. Deixa no comentário ali se querem ver novamente aquela trilha com a minha gaiola junto, pra ver se encontramos onça, né? É, fala aí pra nós também, ó, diante do que você viu, tá? Aquele mato, aquelas montanhas, aquele depoimento do senhor ali, ó. Diz aí se você acha que no lugar daquele ali, ó, pode ter realmente onça, leões, coisa assim, ou não. Diz aí pra nós que essa história aí não vai acabar assim, não. Nós vamos voltar ainda, nós vamos passar lá, nós vamos conversar com a gente. Até achar uma dita onça naquele lugar. Eu acho que a gente acampava lá de noite pra ver se realmente tem onça. Eu não tenho coragem. Eu também acampar assim, lá não, cara. E eles vão regar? Vou regar. Será? E agora? Segue acompanhando.